Tá começando mais um vídeo. Você sabe que essa fala é minha, né? Tô nem afim de discutir com você hoje. E quem disse pra tu que eu vim discutir? Eu vou iniciar esse vídeo e ponto. Então inicie logo que eu tô apressado, hein. Oxa! Não é por nada não, mas o vídeo de hoje... Tá ensinando a mente e samba, eu tô ligado. Tá começando mais um vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, por favor. Eu sou o Beto, se você está no melhor canal de games no YouTube. Aperte o sininho e bora pro... Nota pra descer! Não, pega a cena! No episódio anterior, que foi antes desse, depois do outro. O Petros, ele se tornou catacuri. Continua continuando a continuação. Fala rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou me tornar o deus do cu. Senhoras e senhores, esse é o Enel, usuário da Goro Goro no Mi. E antes que alguém me pergunte o tutorial da skin, eu vou mostrar pra vocês rapidamente agora. A calça do Enel, 5 Robux, mais 5 Robux no peitoral. A bandana do Enel, pense num acessório caro, meu parceiro. Como eu não encontrei as orelhas longas do Enel, então eu decidi comprar esses brincos aí pra meio que simular. Eu também comprei o cabelo, mas eu acabei me arrependendo porque ficou bugado na bandana, enfim. E por último, uma carinha diferente pra deixar o nosso Enel com nossa cara. E assim ficou a nossa skin, agora bora pro vídeo. E como você já sabe, nós precisamos cumprir algumas missões para sermos 100% Enel. Comer a fruta estrondo, despertar a fruta estrondo, pegar o Poli V1 mais o upgrade, pegar o Poli V2 mais upgrade, pegar os anéis de tomóis e por último a versão 3 da raça Sky. Tudo isso que eu falei em um só vídeo, então já deixa o like, pelo amor de Deus, porque deu muito trabalho. E além disso, eu queria agradecer você que deixou o like e comentou no último vídeo. Cara, Deus abençoe sua vida, tá bom? Porque vocês superaram as minhas expectativas, é nóis. Como nessa conta aqui secundária eu não tinha a fruta estrondo, eu fiz trade na minha conta principal. Agora é só comer a fruta estrondo e nosso primeiro desafio praticamente já está cumprido. Outra coisa que eu fiz foi dar um reset nos meus status para colocar os pontos em fruta, já que meus pontos estavam em espada. Acabei de chegar aqui no CA1, já estou a caminho de Skype, vou comprar aquele arco que o Enel usa nas costas. Enfrentar o outro Enel, que é o falso, para tentar aí pegar o Poli na sua versão 1. Só lembrando para vocês que a minha estrondo ainda está em maestria 1. E à medida que eu for cumprindo os desafios e avançando, eu vou conseguir aí masterizar a fruta por completo. Conversando aqui com esse NPC, o nome dele é Yoshi. Não me pergunte por quê, porque Yoshi que eu conheço é Mario, é o cavalinho do Mario, né? Acho que todo mundo sabe. Você consegue comprar aí os arcos de Tomoi, que é esse aí que eu estou nas costas, né? Que o Enel usa sempre. E basicamente acabamos de cumprir outra missão, pegar os anéis de Tomoi. E é nós, vamos embora. Já estamos aqui enfrentando o Enel e nossa torcida que ele drop rapidamente esse Poli V1, porque, cara, ninguém merece. Já pensou eu ter que sair e entrar várias vezes de servidor? Tomara que isso não aconteça. O Enel está quase morrendo, acho que mais um golpe agora já era, meu parceiro. Infelizmente, ele não dropou ainda o Poli V1, mas vamos ter que sair e entrar em outro servidor para ver se a gente consegue encontrar outro Enel spawnado. Ei, rapaz, não se esconda não, estou te vendo aí atrás, hein? Não adianta, estou te vendo. Graças a Deus encontramos aqui o Enel spawnado. Eu vou meio que miar ele aqui, tá, pessoal, usando o estilo de luta que não tem nada a ver com o Enel, mas pelo menos é o elétrico, né? Vamos estar tudo na eletricidade, é o mais importante. Eu estava quase derrotando o Enel aqui, aí chegou esse cara aí do nada, começou a me atrapalhar. Aí eu fui dar um golpe e acabei destruindo o Enel, destruí ele também, vamos embora. E vamos de terceiro Enel, meu parceiro, esquece tudo, estamos aqui na luta já. Tomara que agora não apareça ninguém para atrapalhar, porque é chatão. Chato é você com essa voz que dá até sono. Sai fora que eu não falei com você, eu nem me referi a você, então mete o pé. Só mais um golpe e o nosso Poli V1 está na mão, quer dizer, era para estar, né? Vamos enfrentar o outro Enel. Esse aí já era e nada do Poli, já era esse também e nada do Poli de novo. Dessa vez eu cheguei e tinha um carinha enfrentando ele, mas aí desculpa, né? É, eu tenho prioridade, eu sou mais velho. Eu preciso mais desse Enel do que você. Opa, pegava o Poli, ai outra coisa, vem cá, toma, vai ver Jesus. Conseguimos o Anel, quer dizer, o Anel não, o Poli. E é isso, rapaziada, aos poucos o nosso Enel vai tomando forma. Seguinte, pessoal, se vocês olharem ali do lado, já tem 80 de maestria no Poli V1. Ou seja, eu enfrentei o Enel várias vezes só para fazer esse vídeo e entregar para você um conteúdo de qualidade. Então eu mereço um like e um comentário também. Legal! E além disso eu vou fazer o upgrade ou a melhoria do Poli V1. Vou precisar de 10 materiais radioativos, 20 unidades de sucata ou ferro velho, dá no meio, para finalizar 20 asas de anjo. Ixi Maria! E aqui no Ferreiro eu descubro que o único material que está faltando é o radioativo. Diferente dos outros, esse material só consegue ser dropado aqui, pelos funcionários da fábrica. E é muito, mas assim, muito difícil de ser dropado. E além dos NPCs ficarem muito separados um do outro, isso dificulta muito a nossa mineração atrás desses materiais. Mas é aquilo, você já está cansado de saber? Eu sou brasileiro, nordestino, Sérgio Ipano, meu parceiro. Eu como cuscuz com ovo e eu não desisto nunca. Ah, meu Deus, que preguiça. Mas é o jeito, vou até adiantar o vídeo porque senão pode ficar cansativo. Você não vai querer me ver minerando ou atrás desse material que é dificílimo de se dropar. Conseguimos o primeiro material e eu vou pedir para você prestar atenção na maestria da fruta porque só assim você vai perceber a quantidade de tempo que eu fiquei aqui. Praticamente eu cheguei aqui na maestria 80 da fruta e agora eu estou com maestria 140. Foram 60 maestrias que eu subi aqui e por incrível que pareça só droparam até agora 7. E finalmente 10 materiais radioativos. Eu nem acredito que eu consegui. Estou indo em direção ao ferreiro e vamos entregar para ele os materiais e melhorar o nosso Poli V2 em 25% de dano. Agora vou clicar aqui em criar e temos o nosso Poli V1 totalmente melhorado, galera. Mais um desafio cumprido com sucesso. Eu aproveitei que já estava no embalo e dei uma olhada nos materiais que são necessários para fazer a melhoria do Poli V2. 15 rabos de peixe, 10 gotas místicas e 12 sucatas ou ferro velho. Sendo que as únicas coisas que estavam faltando para mim eram 2 rabos de peixe. E como eu não tenho mais nada aqui no C2, vamos lá para o C3. E é aqui no início da ilha da tartaruga flutuante que ficam os NPCs que são, vamos dizer assim, responsáveis por droparem o rabo de peixe. Como faltam só dois, vamos embora. Eu estou ansioso porque assim que a gente pegar o Poli V2 a gente já consegue ao mesmo tempo fazer o upgrade do mesmo. Outra coisa que eu vou pedir é que vocês não esqueçam de comentar. Vocês bateram recorde, eu acredito, no meu último vídeo de comentários. Foram quase 700 comentários e eu espero que vocês também curtam esse vídeo, que vocês comentem bastante, que vocês compartilhem com o máximo de amigos também. Mostra para eles esse desafio aqui que eu fiz e deixa novos desafios aí embaixo para que eu faça nos próximos vídeos. E agora falta muito pouco para a gente pegar o último ataque da nossa fruta. Primeiro rabo de peixe obtido, falta só mais um rabo de peixe. E aí nós vamos já para o próximo desafio sem perca de tempo. E a parte boa pessoal de caçar esses materiais é que assim que nós pegarmos o Poli V2, nós praticamente já teremos tudo o que é necessário para poder fazer a melhoria dele. Duas horas depois... É o seguinte rapaziada, estou aqui na última ilha upando a nossa fruta e assim que todos os ataques estiverem liberados, a gente já vai partir aí para despertar nossa Rumble. Então já se prepara, não sai do vídeo, assista até o final porque tem muita coisa boa ainda para acontecer. Alcançamos 230 de maestria, agora eu vou dar uma adiantada no vídeo e já voltar com 250 com o último ataque liberado. Com mais um golpe nós vamos desbloquear todos os ataques, maestria 250 e a nossa fruta está prontíssima para ser despertada. Agora é hora de ir lá no meu Discord, pedir ajuda aos inscritos e vamos ver no que vai dar. E para despertar estrondo eu vou precisar de 14.500 fragmentos. E aí se eu quiser pegar o Poli V2 são mais 5k de fragmentos, ou seja 19.500 fragmentos. Levando em consideração que eu não tenho nem mil fragmentos, nós vamos precisar fazer 20 raids, 20 raids, eu estou já com preguiça. E esse foi o exato momento em que eu pensei parar com esse vídeo e fazer outro tipo de vídeo, já que eu precisava não só despertar Rumble, não só pegar o Poli V2, mas também precisava trocar de raça e fazer o reset do status para colocar os pontos na minha espada, no meu Poli. Primeira raid concluída e eu estou feliz, né? Faltam só, sei lá, mais umas 30. Mais uma para a conta, não estou desanimado, estou feliz, estou feliz, estou sorrindo, estou alerta. Mais uma raid, estou com preguiça, estou com fastio, estou com sono, estou cansado, mas é aquilo, né? Tem que ir, não tem jeito. Seria bem pior se eu não tivesse pessoas para me ajudarem, né? Meus seguidores estão aqui me ajudando, então obrigado, Deus abençoe. Em resumo, nós fizemos oito raids, depois ele teve que ir embora porque estava muito tarde, né? Isso aqui era madrugada e eu vou mostrar o horário para você agora. Ó, isso aqui é vida real, segunda-feira, 24 de outubro de 2022, olha a hora, 2h39 da manhã, tem que me respeitar. Deixa o like nesse vídeo aí, senão eu vou arrancar o seu dedo. Logo depois que entrou no server foi meu brother, Davi, adivinha só, ele estava com a raça Sky, exatamente a raça que eu precisava para pegar o V3, né? Na verdade eu precisava girar aí nessa conta porque eu nunca tinha girado, eu tinha que pegar o V1, depois pegar o V2 lá no Cia 2 e aí sim derrotar Davi para poder passar para o Sky e V3. Girei raça, mas confesso que estava com muito medo de vir outra raça e finalmente veio de primeira até que enfim, né? Aí agora partiu o Cia 2 para poder pegar o V2 e depois o V3 e assim sucessivamente, já vamos cumprir outro desafio. Aproveitando o embalo que eu estava já no Cia 2, eu decidi resetar o meu status, mesmo tendo que gastar fragmento. Como minha fruta já estava completamente masterizada, agora eu precisava masterizar o Poli V1 e depois no futuro, assim que despertar a Rumble, pegar o Poli V2 e masterizar da mesma forma. E agora eu vou pegar a missão aqui das flores para a versão 2 da raça Sky. Infelizmente assim que eu peguei a missão acabou anoitecendo e eu decidi vir nessa ilha aqui que é um pouco mais distante, né? Caso a flor azul não esteja aqui, aí eu volto nas outras ilhas que ficam mais próximas. E é isso rapaziada, de primeira florzinha azul aqui nós conseguimos, estou feliz da beça. Agora vamos pegar a flor amarela nos NPCs e depois esperar ficar de dia para pegar a vermelha. Já estou aqui enfrentando os piratas na esperança de pegar logo logo a flor amarela. Lembrando que para você que está assistindo não, está editado, mas para mim é madrugada, são mais de 3 horas da manhã. E o Davi está me aguardando, mano. Está aguardando eu pegar o V2 do Sky para poder derrotar ele e pegar o V3. É isso, vamos que vamos. Ô florzinha, vem logo, vem para o Petrinhos. Pronto, apareceu. Graças a Deus, pessoal. Segundo a flor, agora é só esperar ficar de dia e esquece tudo. Já é dia e estamos em busca da terceira flor, que é a flor vermelha e ela geralmente spawna aqui no plano alto também. Parecia que não estava aqui, mas olha só. É, quase que eu me passava nessa aí, mas ela está aqui. Agora é só voltar lá na Green Zone, entregar as flores para o cara e está tudo certo. Versão 2 da raça Skypiea, finalmente, agora eu vou lá encontrar o Davi para poder derrotar ele e pegar a versão 3 de uma vez por todas. Quase que eu ia esquecendo, tenho que conversar com esse carinha aqui da caverna para poder liberar a missão, senão não vai funcionar. Aí eu vou ter que matar o Davi duas vezes, coitado. Vamos lá, isso, isso, pontos fortes, ok, ok, estou interessado. E vamos embora. Cadê você, Davi? Estou preparado. Estamos quase lá, está faltando muito pouco e já era. Esquece tudo, Davi, 8 mil de recompensa, volta lá conversar com o carinha da caverna. E aí ele libera a versão 3 e a nossa missão está completa. São 2 milhões de belas e eu, particularmente, acho muito caro. Mas é isso e cumprimos a nossa missão, vida que segue. Missão da raça Skypiea 3 completada com sucesso. Voltei aqui na última ilha do Sia 3 e estou derrotando esses NPCs para poder masterizar de uma vez por todas o meu Poli V1 e ele ficar completinho. E aí sim, eu vou estar pronto para pegar o Poli V2. E estamos chegando quase em 180 já de maestria, que o próximo ataque já é liberado. Só derrotar mais esse NPC e, finalmente, em 180, o bastão Poli V1 totalmente masterizado. Respeita a Líndia. Sem perda de tempo, nós estamos aqui em outro dia. Já estou com outros inscritos fazendo todas as raids que são necessárias. Na verdade, são 14 raids para poder desbloquear, despertar, desculpa, a nossa Rumble. E depois disso, mais 5k de fragmentos para poder pegar o Poli V2. Fazer um vídeo desse é bastante trabalhoso, mas no final acaba sendo bem prazeroso pelo fato de você enfrentar tantos desafios em tão pouco espaço de tempo. Pessoal, tive que dar uma adiantada no vídeo, tá? Porque senão não ia dar tempo até de eu postar mesmo, porque eu estou aqui aperreado, acabei me atrasando hoje. Já temos 12k de fragmentos e aí faltam só mais duas raids para nós partirmos para as raids de Rumble. Primeira raid da Strondo para despertar o primeiro ataque. Estou ansioso, então já segura aí, deixa o like e não esquece se não comentou. Essa é a hora de você comentar. Fala aí o que você está achando desse vídeo, porque está sendo muito trabalhoso, meu parceiro. Estou correndo contra o tempo. Primeiro ataque, despertado com sucesso. Já vamos para o segundo. Segundo ataque, habilidade do F, despertado com sucesso. Vamos para o terceiro. Seiro ataque, habilidade X, 3000k de fragmento despertado. Quarto ataque, habilidade C, 4k de fragmento despertado com sucesso. Quinto e último ataque, habilidade V, 5k de fragmento despertado com sucesso. Agora vamos para o Poli V2. Finalmente fui transportado para a ilha do Poli V2. E agora o nosso Enel vai ficar completo com esse último desafio, que é pegar o Poli V2. Sinto muito dizer, mas eu sou o verdadeiro Enel. Esquece tudo aí, me dá o Poli, por favor, que eu preciso terminar o vídeo. E é isso, rapaziada. Vou precisar agora adiantar bastante o vídeo, porque eu estou sem tempo, tá? E a gente precisa masterizar e também colocar o Poli V2 no upgrade. É melhor fazer uma melhoria nele. E agora eu vou enfrentar alguns bosses para poder tentar masterizar de uma vez por todas o Poli V2 e deixar ele todo completo na maestria 350. Deus, literalmente eu estou correndo quanto tempo. Pessoal, pelo amor de Deus, deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, mano. Porque esse vídeo está super completo. Infelizmente não vai dar para se estender mais com ele. Eu queria mostrar várias coisas para vocês que eu fiz, mas é isso. Agora eu vou aprimorar aqui o Poli V2, ele vai dar 8% de dão a mais. Eu acho muito pouco, mas fazer o quê? Aproveitei para enfrentar aqui o Pedra. Opa, ele dropou o capacete piloto. E é isso. Vamos que vamos. O primeiro ataque está liberado. Tive que adiantar de novo o vídeo. Um pulo gigantesco. E é isso. Já estamos em maestria 300. Faltam só 50 maestrias e ele vai estar completasso. E é isso, rapaziada. 349 de maestria. Mais uma maestria e nós vamos para 350. Liberamos todos os ataques do nosso Poli V2. Isso significa que nós conseguimos cumprir todos os desafios desse vídeo. Agora é só marcar o checklist e está tudo certo. Despertamos a fruta estronda. Pegamos o Poli V2, masterizamos e fizemos o upgrade em 8% a mais de dão. E agora eu quero saber de você. Qual o desafio que você quer ver nos próximos vídeos aqui no meu canal? Deixa aí nos comentários. Eu vou ler os comentários. Eu vou responder. E é nós. Estamos juntos. Não esquece do like. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.